Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e o Bane Blade Burst Rivals da Epic Store Interactive atualizou de novo. E hoje eu vou mostrar pra vocês um novo pack de Banes que chegou, que são os Banes Fantasma. Tem o Turbo Aquiles Fantasma, o Turbo Valtryek Fantasma e o Turbo Spryzen Fantasma. Eu tô com eles aqui na minha equipe, galera. Eu vou mostrar cada um deles pra vocês e depois a gente vai jogar uma partida, ó. Esse aqui é o Turbo Valtryek Fantasma aqui, ó, com Zenith e a ponta Evolution, tudo certo? Em seguida, a gente tem o Turbo Aquiles Fantasma, tá aqui também, ó, tudo pro zero, com a ponta Dimension S. E também o Turbo Spryzen Fantasma tá aqui na nossa equipe, ó, tá com zero, wall e o seu Z tá tudo direitinho com seus dois golpes. Com lançamento ascendente turbo e reversão titurante turbo. Vão levar o nosso Iger e muito mais aqui, os novos Banes Fantasma, que beleza. Agora vou deixar sua cara no chão! Ai gente, essa tradução dá um orgulho aqui, gente. Esse salve aí pro Danilo Diniz que tá aqui oficial no jogo, nossa, muito bom! É melhor tomar cuidado! Eu sempre confuso quem é o dos cachorros que tá falando, mas enfim, aqui o Aquiles está pronto. Vamos lá, let it rip! Vamos ver se eu pego algum buff aqui, um bando de explosão. Vejamos, momento de resistência contra contra-ataque. Vamos lá, 25. Vamos lá, de 3, 2, 1, let it rip! Vamos lá, espírito exuberante. Vamos lá, Aquiles entrando em posição. E já que o nosso oponente é poderoso, vou juntar o máximo de peças possíveis, ao mesmo tempo que eu tento juntar os de especial. Vamos lá, aqui mais um ataque, atenção, aqui em cima. Daqui também, certo. Opa, aqui a resistência. Vamos lá, menos 1.500, 3.200, 104%. E agora a vez dele. Vamos lá, 69, 33, empurrão. Vamos lá, menos 1, menos 1. Vamos lá, de novo. Lá vem ele, o Aquiles. Vamos lá, fez o X do Stadium. E lá vamos nós. Temos aqui a nossa contagem regressiva. Aqui mais um especial. Certo, aqui, aqui. Opa, opa. Defesa aqui, mais uma. Eita, lá vamos nós. Muito bem. Repesa ali, incluí mais algumas. 3.200, 4.000, 150%. Ele veio. Bateu de novo, 1.720%. Nossa, a gente tá quase saindo. Menos 1, menos 1. Vamos lá. E a nossa barrinha tá quase cheia também. Vamos lá. Fez aqui. Fez o X. E começa a luta. Vamos lá. Peguei aqui. Peguei. Opa. Quase lá. Quase. Vem mais um tiro de especial, por favor. Isso. Não, não, não. Ah, quase. Na próxima rodada já dá. 1.795. Atenção. Muito bem. Ele bateu quase. Não, não empurrou. Ótimo, ótimo. Muito bem. Então vamos nós. Olha que ação acontecendo, galera. Quase que ele nos pega. Vamos lá. Atenção. Aquiles. Pode ir, rapaz. Agora não pode ter piedade. Vamos lá. Juntei mais aqui. Mais alguns chiles. Mais um pouco aqui e aqui. Vamos juntar mais um pouco. Próxima rodada. Atenção. Que me dou. E você vai sentir aqui a púria do Aquiles. Atenção. Muito bem. Chicote turbo. Com o novo Bey Fantasma. Olha só isso. Lá vem ele. Atenção. Se afastou. Olha as lâminas do Aquiles. Bateu. E lá vamos nós. 1.200. Eclodiu ele. Eclodiu. Aí sim, gente. Aquiles tá de parabéns, mano. Por que com o Bey nível 2 e 5 estilos a gente ganhou no Bey nível 14? Então você vai ser. Olha, você venceu, cara. Você não pode me vencer. Isso aí, Aquiles. É isso aí. Assim que se faz. Vamos lá. Vamos pegar ele de novo. Vamos enfrentar ele com mais algum Bey. Voltec. Let it rip. Atenção. E é 3, 2, 1. Let it rip. Lá vamos nós. Atenção. Aqui. Vamos pegando esses tiros de especial. Opa. Já ativou vários aqui. Muito bom mesmo. Vamos fazer aqui o Fleiro com o 4. Ativei mais uma aqui em cima. Atenção. Vem a defesa. Dão de especial. Peguei aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo, por favor. Ótimo, ótimo. A gente já enchei a maioria. 3.000 de dano. 280. Vamos lá. Empurrão. Vem ele. Bate de novo. Vamos lá. Aqui menos 1. Menos 1 de resistência pra cada lado. Outra vez. Vem aqui. Bate especial. A gente vai encher. Opa. Ó. Quase, quase. Quase tá lá. Quase tá lá. Ótimo. Vamos lá. Atenção que lá vem o nosso lançamento alado. Lá vem ele. Nosso bem fantástico. Lançamento alado turbo. Olha aí. Vem ele turbo Valtryek. Pegou o impulso. Vai bater. Quanto que deu? 19.000. Nossa, muito dano. 560. Vai bater de novo aqui na gente. Menos 8%. Empurrão. Menos 1. E menos 1. Aí. Um debuff aqui no nosso Bey. Vamos lá. Vamos lá de novo. Quem sabe a gente consegue juntar mais especial outra vez. Aqui e aqui. Mais um pouco ali em cima. O ataque de novo. A resistência. Catei. Ah, quase. Quase. Muito bem. Aqui. Oh. Vamos lá. E agora quanto? Isso. A gente explodiu ele. Isso aí, Valtryek. Isso aí. Vitória. Demais um Bey fantasma. 2x0. E como era uma batalha de 2 pontos. Demos nosso melhor. Você venceu. Somos a melhor equipe do mundo inteiro. Ah, aí. É assim que se faz. Vamos agora ver o Spryzen. Muito bem. Agora, galera. Estou indo com o Turbo Spryzen. Lá vamos nós. Atenção. Vamos colocando aqui nossos efeitos em ação. Atenção. Especiais aqui. Temos aqui tiros de resistência do tipo defesa. Atenção. Vamos juntar aqui e utilizar o nosso especial para cima dele. Atenção. Opa. Muito bem. Vamos lá. 3.000. Bateu nele. 14%. Empurra de novo o Kerbeus. 208 enfrentando o nosso fantasma aqui. Menos um. E menos um. Vamos lá. Para cima. Aqui. Muito bem. E mais um. Estamos juntando aqui o nosso especial. Vamos dar aqui um pouquinho de dano também. Defesa com boa aqui. Atenção. Passa aqui para o lado. Aqui as moedas. Mais um pouco de dano de eclosão. Mais uma fileirinha. A gente está com metade da nossa base especial. 905, 117%. A gente está com bastante resistência. Estamos na frente aqui dele. Vamos nós. Menos um, menos um. Vamos lá. De novo. Vamos chegando lá. Mais um aqui de especial. Uma fileira aqui de defesa. A gente não perdeu o giro. Vem aqui. Opa. Aqui em cima tem mais. Aqui em cima tem mais uma. Está chegando. Traz uma aí, rapaz. Isso. Oh, quase. Na próxima rodada a gente vai ter. Menos 5.000. Bateu. Atenção. Lá vem ele de novo. O Kerbeus dando aqueles empurrões. Menos um e menos um. Se prepara que agora lá vem o nosso. Muito bem. Atenção. Aqui. Muito bem. Vejamos aqui do lado também. Tires do tipo resistência. Mais um pouco de ataque. Um carreirão ali. Atenção. Se prepara que lá vem. Vamos lá. Lançamento ascendente turbo. Vamos lá. 1, 2, 3. Correu. Bateu. E depois, ó. Eclodido. É isso aí, galera. Os 3 base fantasma hoje. Eclodindo e vencendo de montão. Se tirarmos todos os nossos caminhos, com certeza ganharemos a próxima batalha. Você não pode me vencer. Isso aí, gente. E é isso aí, galera. Esses foram os base fantasma hoje. Já disponível aqui no jogo. A melhor parte que eu gostei é que como eles vêm os 3 no mesmo pack, você não precisa ficar tirando na sorte. É uma vez e pronto. Leva os 3 belíssimos aqui no seu app. Mais uma vez, obrigado aí, Epic Store Interactive por mostrar aqui esse update, por ter colocado os base aqui na nossa conta. E você pode conferir o jogo nos links abaixo, disponível em português, Pandroid e IOS, com todas as traduções igual do nosso anime. Fique agora com os comentários goldido do nosso último vídeo, galera. Até a próxima e muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto